Fala galera do portal Art Blitz! Vi que era uma responsa antes assim quando eu vi o que era o Tarantino porque ele é um cara assim muito dedicado no esporte que ele pratica que é a ginástica olímpica e com a especialidade dele de argolas que é a modalidade mais difícil dentro da ginástica então assim, isso meio que já me mandou uma responsa desde o início e aí eu comecei a fazer uma preparação física até antes da novela e assisti um treino da seleção brasileira e aí agora estou treinando duas vezes por semana lá no Flamengo junto com o elenco da novela que também está no meu núcleo então eu acho que isso é o mais diferencial assim que desde cara eu já vi que ia ser uma parada responsa Eu acho que o Tarantino é muito família, eu também sou eu gosto muito de estar com a minha família eu moro longe, moro sozinho no Rio, eles são de campos mas quando eu estou com a minha família eu fico muito apegado e o Tarantino é meio assim também, ele é muito apegado com os irmãos com o pai, com o avô, com a madrinha que é a Alexia que inclusive foi ela que batizou ele de Tarantino em homenagem a Quentin Tarantino mesmo porque ela é atriz e aí ele é muito ligado na família, acho que isso ele tem muito em comum comigo de resto é tudo diferente eu acho Bia, o amor! Então Bia começa a treinar na academia que o Tarantino já é a aposta assim e aí ela chega lá e desperta totalmente a atenção do Tarantino o Tarantino fica enlouquecido, fala eu quero a Bia só que aí tem a Tami no meio, que é um casinho do Tarantino eles não chegam a namorar e o Tarantino deixa isso bem claro fica de vez em quando, não estou ficando com ninguém mas aí quando chega a Bia, ele realmente decide focar o menino é focado e aí a Tami fica tentando atrapalhar ali mas eles são um casal assim, apaixonado e eu estou muito feliz de estar repetindo a parceria com a Valentina que fez o Avó e a Boi comigo também e é realmente muito legal esse casal, a história deles, o que vai desenvolvendo não posso dar muito spoiler, mas é um casal que promete já tem, como é o nome? Biantino Biantino, hashtag Biantino sábado por exemplo, eu gravei muito fazendo as argolas e aí revezava eu e o meu dublê aí na hora vai juntar tudo e vai parecer que é uma pessoa só mas assim, eu já estou conseguindo fazer bastante coisa o meu dublê inclusive falou pra mim assim pô, você já está fazendo uma parada que é difícil pra ginasta fazer que é o esquadro que é ficar em cima da argola assim com a perna esticadona que a ginástica tem muita regrinha tem a perna muito esticada, o dedão do pé lá e aí enfim, são várias regrinhas mas eu acho que eu já estou conseguindo dá pra enganar mas assim, é difícil porque a galera começa muito nova tipo, a galera que realmente quer seguir a carreira na ginástica começa criança com 8 anos até antes então eu mandei uma mensagem de cara de pau pro Zanetti que é simplesmente o nosso campeão de ouro nas argolas e ele me respondeu e aí ele me levou pra ver um treino da seleção um treino fechado, só tinha eu assistindo e aí lá eu conheci o Nori, conheci a galera toda Diego e Poli também veio falar comigo e aí enfim, estou recebendo uma consultoria de graça dessa galera antes de chegar aqui, estava onde? na academia estou tendo que malhar todo dia segunda a segunda mudar também a rotina de alimentação porque eu nunca liguei pra isso malhava muito uma vez por semana quando ia comia tudo e agora eu tenho que pensar mais sobre isso estou malhando todo dia fazendo musculação principalmente o ombro que é o que mais pega nas argolas então enfim é o meu primeiro trabalho que eu tenho que mudar fisicamente e fazer alguma coisa por fora porque além de me dedicar na gravação como ator eu também tenho que me dedicar pra parecer o máximo possível um ginasta total pessoalmente tipo o último trabalho que eu fiz que foi o Avó e a Boi tinha várias chamadas do Rob Lowe que é o meu personagem soltando pipa na laje sem camisa e aí eu as vezes estava em casa vendo e falava caraca já mudou pra caramba porque naquela época eu não estava fazendo academia eu estava fazendo nada então eu já sinto uma mudança assim e isso é legal porque já te traz também um outro corpo uma outra postura e aí já ajuda o personagem também o mental é importantíssimo foi uma coisa inclusive que eu perguntei pra eles quando eu fui lá se tinha acompanhamento psicológico de tipo ter um psicólogo lá e realmente eles tem porque é uma pressão absurda absurda os treinadores são bem casca grossa eu acho que assim aconteceu tudo bem gradativo e eu fico muito feliz com as coisas que eu tenho conquistado e com a possibilidade de estar fazendo novela e ter estreado uma série tipo dois meses atrás dois meses é, dois meses e filme também que vai estrear em março com a Regina então eu fico feliz de estar podendo variar entre várias coisas não ficar limitado a só teatro ou só televisão ou só cinema ou só série eu fico feliz de estar conseguindo fazer um pouco de tudo e meu objetivo de vida é esse é continuar exercendo meu ofício em todas as plataformas os veículos